Bom, o problema, ele diz o seguinte, a Luísa tem um cubo com as seis faces pintadas de cores diferentes, para você determinar que cada face é uma diferente da outra, as cores estão diferenciando isso, e ela tem seis algarismos, um, dois, três, quatro, cinco ou seis, para colocar nas faces do cubo, de modo que a soma das faces opostas seja sete. Então ela tem que colocar um, dois, três, quatro, cinco e seis, ela vai enumerar essas faces, de modo que a soma das faces opostas dê sete. Então, se eu tenho um cubo, aqui eu tenho esse cubo, seis faces, as quatro laterais é a superior e a de baixo, com cores diferentes, para mim a primeira eu vou dividir isso em escolhas. Eu vou escolher o número um, eu vou colocar o número um. Para ela colocar o número um numa dessas seis faces, como por exemplo nessa, vamos fazer essa face aqui, E, ao colocar o número um nessa face, ela tem, ela tinha quantas possibilidades para colocar o número um em uma das faces? Ela teria seis possibilidades. Eu escolhi essa. Então, para a escolha do número um, para a minha primeira escolha, que foi o número um, eu teria seis possibilidades de escolha dentre as faces. Mas, ao escolher o número um, coloquei o número um aqui. Automaticamente, eu já defini a face que vai ficar o número seis. Voltando ao problema, ele diz que a soma das faces opostas está sete. Então, o número seis ficaria na face oposta dessa que eu defini aqui como sendo a um. Seria a face lá atrás, aquela face, de trás daquele cubo ali. Ali eu teria o número seis. Ali ficaria o número seis. Então, naquela face ali, eu teria o número... Lá atrás, eu teria o número seis. Certo. Então, dois números estão definidos. Para a minha segunda escolha, eu vou escolher o número dois. Número dois. Mas, quantas faces me sobraram? No meu exemplo aqui, sobrariam essas quatro. A de cima, essa superior, a de baixo, essa lateral e essa lateral aqui na minha esquerda. Então, para a minha segunda escolha, para o número dois, eu tenho quatro possibilidades de colocar o número dois. Então, para a minha segunda escolha, que seria... Onde colocar o número dois? Eu teria quatro possibilidades de faces. Quatro possibilidades de cores que restaram. Então, vamos supor que eu tenha colocado o número dois aqui, nessa face. Ao colocar o número dois na minha face ali, lateral ali, direita, eu defini a posição do cinco. Voltando, o problema diz que as faces opostas têm que ter como soma sete. Então, essa face aqui... Essa outra lateral teria o cinco. Então, eu já fiz a escolha de quatro desses números. Agora, a minha terceira escolha, o três e o quatro. Eu vou colocar o três. O três eu tenho a possibilidade de colocar em cima ou embaixo. Mas, ao colocar o três em uma das duas faces restantes, eu defini onde vai ficar o quatro. Porque ele é oposto, a face será oposta, a face definida. Então, se eu puser o três aqui, o quatro vai ficar aqui embaixo. Então, quantas possibilidades de escolha eu teria para colocar o três? Só duas. Para terminar o problema, pelo princípio fundamental da contagem, o total de possibilidades de numerar todas as faces desse cubo seria o produto do número de possibilidades de cada uma dessas escolhas que eu fiz. Então, o total aqui seria o produto de seis por quatro por dois, que vai dar quarenta e oito possibilidades. Alternativa C.